Desde 2021, a Vale, maior mineradora do Brasil, já destinou 900 mil toneladas de areia sustentável ao setor de construção civil e a projetos de pavimentação rodoviária. Após sete anos de pesquisa, foi criada a AGERA, empresa específica de comercialização da areia produzida a partir do tratamento dos rejeitos gerados pelas operações de minério de ferro da Vale. Agora, a expectativa é distribuir 1 milhão de toneladas ainda este ano e 2 milhões e 100 mil toneladas em 2024. Atualmente, são sete pontos de atendimento ao cliente e há estoque de material em dois estados, Minas Gerais e Espírito Santo. Mais de 80 fábricas de sete segmentos diferentes são atendidas pela empresa. Para a logística, são necessárias sete transportadoras rodoviárias e três fornecedores de frete ferroviário. Os rejeitos da Vale, que podem ser dispostos em barragens ou pilhas, são gerados a partir do processamento aúmido no minério de ferro e são compostos basicamente de sílica, principal componente da areia, e óxidos de ferro. Para cada tonelada de areia, a companhia deixa de depositar também uma tonelada de rejeitos em suas barragens. A expectativa é atingir em 2025 3 milhões de toneladas. O diretor da Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa Mineral, Luiz Antônio Versani, comenta a iniciativa. Eu acho que é muito bom para o meio ambiente, é muito bom para aproveitar a otimização do aproveitamento do minério. Entendo que pode ser bom para a construção civil, na medida em que vai se gerar um insumo controlado, de qualidade, padrão válido, etc., e talvez com custo menor. O setor mineral atualmente é responsável por 4% do PIB nacional. No primeiro semestre de 2023, registrou alta de 6% no faturamento em relação ao mesmo período do ano passado, totalizando R$ 120 bilhões, de acordo com o Instituto Brasileiro de Mineração, o IBRAM. Reportagem, umico ano.